CPA 10 ou CPA 20? Qual das duas certificações eu devo fazer primeiro? Aliás, o que é a certificação CPA 10 e o que é a certificação CPA 20? Para que servem essas certificações? Essas dúvidas eu vou tirar aqui nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o que é CPA 10, o que é CPA 20, quem que é a instituição certificadora, como que eu faço para fazer a prova, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm aí sobre certificação financeira. Esse tipo de assunto é um assunto que vem crescendo e muito nesse ano de 2021, porque o pessoal está querendo trabalhar nesse tipo de mercado. Para quem não me conhece, o meu nome é William Capriata, eu sou professor de certificações financeiras da Ambima, sou mestre também em economia. Vamos começar então explicando o que é a certificação CPA 10. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês na tela, mas por enquanto eu quero fazer uma pequena introdução. A CPA 10, ela é uma certificação, primeira coisa, primeiro a gente tem que pensar assim, eu tenho aqui a instituição que certifica, a instituição certificadora, que ela é chamada de Ambima, esse é um órgão que regula as instituições financeiras existentes no Brasil, ela cria códigos de autorregulação para essas instituições, e quando eu falo em instituições financeiras, eu estou querendo dizer bancos e cooperativas, Santander, Bradesco, Itaú, Sicred, essas cooperativas todas e bancos todos. Então existe esse órgão que faz código de autorregulação e os bancos devem seguir. Esse órgão aqui chamado Ambima, que eu vou já já entrar no site deles, é o órgão responsável por fazer a certificação CPA 10 e a certificação CPA 20, além de outras certificações que existem lá também. Beleza, a CPA 10, ela é a certificação base, ela é a primeira certificação da Ambima, ou seja, é a mais básica de todos, de todas as certificações. E ela serve basicamente para quê? Quando você tem a certificação CPA 10, você vai poder comercializar e distribuir produtos de investimentos para a pessoa física. Você pode basicamente isso, de novo, comercializar e distribuir produtos de investimentos para a pessoa física. E a CPA 20 você dá um passo a mais, você está aqui na base que é a CPA 10, aí você sobe um degrau chegando a CPA 20, você também vai poder comercializar e distribuir produtos de investimentos, só que para investidores de alta renda, investidores lá do segmento private, investidores institucionais, que existem dentro de uma instituição financeira. Ok, isso daí é a definição básica dessa certificação. Vamos entrar aqui, eu vou mostrar aqui na tela, como que você vai fazer para você encontrar essa certificação financeira. Então a gente está aqui no Google, você vai simplesmente digitar aqui Anbima, digita aí Anbima. Quando você digitar Anbima, você vai ver que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, esse órgão autorregulador. Clica aqui, beleza. E aí você vem aqui na aba Educar. Quando você vier na aba Educar, você vai ver as certificações que a Anbima disponibiliza. Você tem a CPA 10, tem a CPA 20, tem a CEA, que é uma certificação mais complexa, para especialista em investimentos, CFG, CGA e CGE. Essa CGA é a que está no topo de todas, é uma certificação para gestor. Mas não é para esse vídeo aqui. Então vamos clicar aqui na CPA 10. Beleza. Aqui diz basicamente o que eu falei para vocês. A CPA 10 é destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimentos em agências bancárias ou plataforma de atendimento. Então você vai poder distribuir esses produtos e comercializar com quem? Pessoas físicas, pessoas ali na plataforma de atendimento, em agências bancárias. E aí entra a primeira grande questão da certificação CPA 10. Ela é o mínimo exigido se você quiser um emprego em um banco. Se você quer trabalhar em um banco, se você quer trabalhar em uma cooperativa e você não tem certificação, eu sinto dizer, mas sendo bem sincero mesmo, esquece. Sem certificação você não vai conseguir entrar em uma instituição financeira. Os bancos hoje, eles já servem o código da Anbima há muito tempo. Só que antigamente a galera conseguia entrar sem TCP a 10, sem TCP a 20. Só que hoje os bancos exigem isso daí. Porque a pessoa que ela é certificada, ela vai aprender vários assuntos. Por exemplo, um assunto muito importante e que você vai usar dentro de um banco. Combate à lavagem de dinheiro. Quem trabalha em banco está mexendo diretamente com isso, principalmente os caixas de um banco. Porque você vai receber depósito, você vai ter que saber qual valor você deve comunicar ao COAF, que é o órgão máximo do combate à lavagem de dinheiro. Você vai ter que saber como você faz o registro das operações. Tudo isso cai na prova da CPA 10, cai na prova da CPA 20. Então é exigência mínima. Então quando os alunos falam para mim, William, estou tentando mandar currículo aqui para banco. Já mandei para um monte, eu não consigo, não tenho certificação. Eu falo, sinto muito, não vai conseguir, não vai passar. Se você tiver a certificação, você começa a ter chances. Beleza? Então aqui, quem se destina, qualquer pessoa, todo mundo pode fazer. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Você não precisa ser graduado para você fazer a certificação. Você pode ser de qualquer área de graduação, pode ser arquiteto, advogado, médico, juiz, não importa. É, juiz não é profissão. Médico, não importa. Você sempre vai poder... Não importa qual graduação você tenha, tá? Você pode vir da área de arquitetura, da área de engenharia, contabilidade, da área de medicina, da área do direito, tanto faz, tá? Não importa. Você pode realizar a prova da CPA 10, você pode realizar a prova da CPA 20. Então não existe restrição quanto a isso. Beleza? Qualquer um pode fazer. Como que funciona esse exame aqui da CPA 10? Você tem uma prova lá de 50 questões e duração de duas horas e você tem que ter no mínimo 70% de acertos para você ser aprovado, tá? Então você tem que acertar no mínimo 35 questões. Ok. Você vem, entra aqui no site da Ambima, então, né? Resumindo, você vem, entra no site da Ambima, clica aqui em inscrever-se na CPA 10. A gente não vai conseguir fazer isso agora porque os agendamentos estão cancelados no momento por conta da pandemia, tá? A gente vai conseguir fazer só a partir do dia 1º de junho. E aí você vai ter que fazer o quê? Depois que essa página aqui for liberada, você vai pagar uma taxa. Se você for associado, significa que você já trabalha em um banco ou uma instituição financeira. Você paga uma taxa de 284 para a Ambima. Se você não for associado, você paga essa taxa de 342. E aí você pagando libera para você agendar. Você vai escolher um dia, um horário e um local para você fazer a sua prova, tá? Você é quem escolhe. Ah, professor, a prova ocorre quantas vezes ao ano? Várias vezes. A Ambima, ela libera várias datas. Então, às vezes, você tem três vezes na semana, duas vezes na semana, quatro vezes na semana. Não tem uma data específica, não tem uma regra específica. A Ambima libera, você entra aqui no site deles e aí você escolhe o dia, o horário e o local que você quer fazer a prova, beleza? Então, é basicamente isso. Na CPA 20, você faz o quê? Entra na mesma aba aqui, Educar. CPA 20. Você vai ver aqui para que ela serve. Na distribuição de produtos de investimentos para clientes do segmento varejo alta renda, que eu falei. Private, corporate, investidores institucionais em agências bancárias ou plataformas de atendimento. Então, você vai poder trabalhar com isso. E aí, o que muda da prova, aqui tem 60 questões e duração de duas horas e meia. Você também tem que acertar 70%. E também a mesma coisa, só que ela é um pouquinho mais cara, tá? Quando você clica aqui para inscrever-se. CPA 20, ó, 448 para quem é associado, 537 para quem não é. Então, ó, pelo amor de Deus. Não tenho conhecimento nenhum. Posso fazer direto a CPA 20? Você poder? Pode. Se você quiser fazer direto a 20, que é uma certificação que te dá mais possibilidades no trabalho, você pode. Só que se você reprovar, tenha em mente que você vai ter que pagar isso daqui de novo para você fazer a prova. Então, para de gastar dinheiro à toa. A não ser que você estude, tenha foco, estude bem com dedicação. E aí você vai lá e faz direto a 20. Se não, eu recomendo fortemente, inclusive para quem não tem conhecimento prévio, que comece pela CPA 10. Vai com calma, tudo bonitinho e tal. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou entrar aqui no meu site, que aí eu vou mostrar para vocês perguntas frequentes que os alunos fazem sobre certificação, tá? Ó, prof.capriata.com.br. Aqui tem as certificações CPA 10, CPA 20. Vamos clicar aqui numa delas. Entrando aqui na CPA 10, você vai ver os temas que são cobrados em prova, tá? Bem aqui nessa página. Então, eu tenho o Sistema Financeiro Nacional, aqui vai entrar Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP, esses órgãos que existem aí no Sistema Financeiro, basicamente. Aí temos aqui ética, essa parte aqui já entra lavagem de dinheiro, tem noções de economia e finanças, princípios de investimentos, tá? Você vai aprender sobre riscos, rentabilidades, fundos de investimentos, instrumentos de renda variável e renda fixa, que é entre ações, CDB, LCI, LCA, títulos públicos e previdência complementar. Então, basicamente, você aprende esses assuntos. E aí, o que muda da CPA 10 para a CPA 20, né? Eu vou pegando aqui os temas cobrados em prova. A CPA 20, ela tem um módulo extra, que é a Mensuração e Gestão de Performance em Risco, tá? Então, nesse módulo aqui já aparece, por exemplo, desvio padrão, variância, distribuição normal, índice de Sharpe, índice de Treino, tá? Todos os assuntos a mais que não caem lá na CPA 10. E você tem também o mercado de derivativos. Esse mercado de derivativos aqui, entre opções, futuro, swap, a termo, coisa que também não aparece na CPA 10. Além de aparecer também finanças comportamentais, né? Heurísticas. Então, por isso que eu falo, é uma certificação mais completa, só que ela é um pouco mais complexa. Então, você tem que definir bem qual certificação você pretende começar. O que eu recomendo para os meus alunos é sempre o seguinte. Vai na sua cidade, faz uma pesquisa rápida, tenta descobrir, vai em algum banco, fala, olha, eu tenho interesse, fala, um amigo meu quer trabalhar aqui, ou fala, eu tenho interesse em trabalhar aqui com vocês. Vocês estão exigindo qual certificação mínima? É a CPA 10 ou CPA 20? Porque, assim, existem cidades, né? Por exemplo, São Paulo, a Grande São Paulo, que lá, se você chegar somente com a CPA 10, dificilmente um banco vai te contratar, tá? Lá já é um grande centro financeiro, eles já estão exigindo, no mínimo, a CPA 20. Tá? Só que existem cidades menores que o pessoal ainda aceita a CPA 10. Então, eu recomendo que você faça um estudo de mercado, pergunta para alguém que trabalha em banco, algum colega, fala, ô, vê aí para mim, eu tenho que fazer a 10, eu tenho que fazer a 20, o seu banco está contratando gente como? Aí você vai saber qual certificação começar. Agora, mesmo se lá no banco estiver contratando só gente com CPA 20, e você falar, não, William, eu não sei nada do assunto, sei zero do assunto, você vai fazer o quê? Começa pela CPA 10. Para que pressa? Para que imediatismo? Estuda com calma, foco, dedicação, tira a sua certificação, e aí depois você vai lá, faz a 20 bonitinho, e aí você manda seu currículo, e vai ser contratado, vai ser contratada, uma coisa muito interessante, que eu gosto sempre de dizer também para os alunos, é o seguinte, certificação financeira, ela pode te dar um emprego, então você tem que encarar a certificação como algo sério, você não vai pegar um curso preparatório, e vai simplesmente tentar decorar tudo, e passar no decoreba, chegou lá, fez a prova, passou, beleza, chega no dia da entrevista, não sabe nada, a pessoa vai perguntar alguma coisa para você, vai pedir para você solucionar algum problema, lá você não sabe responder, tá, então estuda de verdade, certificação ela pode mudar literalmente a sua vida, tá, se você tem certificação, você pode conquistar um emprego, tá, e todo mundo que trabalha em banco sabe, banco te dá benefício, tá, você tem vários auxílios, eu já trabalhei em banco, tá, então você tinha, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, eu tinha até auxílio academia, quando eu trabalhava no banco, até auxílio academia eu tinha, né, o banco ajuda na previdência, quando você tem uma previdência lá no banco, você dá 100 reais, o banco dá mais 100, cada banco tem sua regra, mas é basicamente assim, então você tem muitos benefícios, então antes de você pensar em simplesmente, tentar estudar alguma coisa desatualizada, tentar procurar algum conteúdo aí, que não esteja aderente ao edital Dambima, e simplesmente tentar decorar as questões para você passar, esquece, tá, não faça isso, invista na sua educação, porque assim você vai conquistar, é, uma boa chance de entrar em um banco, uma boa chance de trabalhar no mercado financeiro, e vai se destacar, beleza? Pessoal, eu espero que eu tenha sanado aí, grande parte das dúvidas, que vocês têm a respeito de certificação CPA10, CPA20, o que vocês tiverem a mais aí de dúvidas, manda aqui para mim, tá, digita aí no comentário, eu sempre respondo a galera aqui do YouTube, então comenta, que aí eu vou responder vocês, vou te ajudar, entra lá no meu site, prof.capriata.com.br, lá você tem as descrições das certificações, tem as perguntas frequentes lá, que o pessoal costuma fazer de certificação, não vou ler todas, né, eu até falei que ia entrar lá, mas não vou ler todas, porque são várias, senão o vídeo aqui vai ficar quase uma hora, tem o meu contato, você pode falar comigo por WhatsApp, tem meu material gratuito, então você pode baixar a pochila, para você ver o que cai na prova, pode baixar a caderno de exercícios, e pode também fazer simulados, tá, simulados para você treinar, como se estivesse lá na prova, aqui ó, tá meu site, prof.capriata.com.br na tela, e aí você vê todas as abas aqui, para você acessar, e fazer bom proveito, beleza? Pessoal, se esse vídeo te ajudou, se ajudou você no mínimo, a conseguir tirar algumas dúvidas, deixa o seu like aí, isso daí é muito importante para mim, manda para quem precisa esse vídeo, e claro, se inscreve aí no canal, para você nunca perder um conteúdo novo, bons estudos a todos, aguardo vocês lá no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal!